Olá, sejam todos bem-vindos! Aí, com as conclusões do vídeo passado, nós vamos ganhar um itemzinho aqui, Aquarrimbo, basicamente é uma recompensa dada pelos Live Triggers, as perguntas que foram licenciadas. Agora que temos o Alterfato em mãos, vamos poder ver a felicidade do Lavador de Mentes aí, ele está na expectativa de ir embora, sair dessa terra, conhecer outros reinos, falando para ela que é maravilhoso, é tudo lindo, que ela pode aprender sobre novas coisas, conhecer novos lugares, que ela pode confiar nele, que tudo vai dar certo, que tudo vai dar bom. Então, vamos lá, vamos lá. É, a Noah não está querendo ser a única pessoa no mundo, não. Não. Eu não sabia o que a pessoa pediu. sensação motivacional já tá usando a irmã como desculpas mais uma enganada nessa terra coincidão tá resolvido nós vamos viajar pelo mundo pelo universo, pelo tempo pra poder ver novos lugares conhecer novos pontos lugares bonitos, pessoas amigáveis vamos ver povos lindos ser bem recepcionados mas na boa pra um lugar como esse aqui perto de uma praia dessa um lugar fofo, calmo e tranquilo desse, eles querem ir embora é foda aqui vamos ter uma interação com a criança é só pra poder ver o mesmo que tecnicamente eles colocaram que os meninos ficam ouvindo os adultos né e que eles basicamente descobriram que a professora deles vai embora e ela literalmente fala pra ele ficar tranquilo que ela vai voltar, vai visitar nós nunca mais olharemos pra cara dessa criança beleza aqui tem a primeira missão do jogo aqui no jogo aqui no jogo nós temos certos NPCs que perderam algumas coisas ou querem algumas coisas ou desejam alguma coisa ou tem a missão de adquirir alguma coisa ou quer recuperar alguma coisa são um grupo de pessoas que nós podemos aceitar missões e podemos fazê-las né é inicialmente quando for a conversa com os NPCs que dão missões essa aqui nem tanto mas nas próximas acho que for muita conversa eu quero fazer um pouco mais rápido o nosso porteiro aqui tem alguma coisa pra falar tá ele vai nos avisar que o atalho tá desbloqueado né que se eu quiser eu posso ir por ele ok esse cara é gente boa velho ele passou uma boa interação de como tá o caminho eu nunca tinha conversado com ele pra poder ver o que ele falava eu não gostei desse NPC NPCzinho gente boa aí subindo aqui a rampinha mais uma vez e pela não é pela última não vou passar aqui de novo aí em relação aos monstros que a gente encontra aqui olha agora 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 nem tanto mas após nós matarmos o boizinho ali vai aparecer novos monstros nessa área incluindo um monstrozinho novo que tem uma habilidade bem interessante toda vez que você completa a história de uma área alguns monstros que estão nela somem e outros monstros que estão nela aparecem como nós ainda não temos a habilidade de domar monstros eu não vou colocar a par os monstros da área não mas a partir do momento que nós tivermos a habilidade de dropar de caçar os monstros e a gente tiver força pra isso eu quero deixar especificado pra vocês os monstros da área e se algum deles tem algum motivo o que precisa ser seguido pra poder ser encontrado porque nós precisamos matar pelo menos uma espécie de cada monstro do jogo e matar monstros de CP igual esse monstro aqui por exemplo esse monstro aqui ele é um modelo de monstro que suga a nossa vida pra poder aumentar a dele eles nunca foram uma raça de monstro que fosse difícil pra gente mas não não brinca com esse bicho não brinca com esse bicho essa raça de bicho ela é uma tristeza eu fico chateado porque eles não inventaram um boss dessa raça de bicho sabe assim um 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 bicho gigante que treina a nossa vida e vai regenerando à medida que vai se ganhando a nossa vida não tem um monstro desse jeito o mais perto disso é, não tem não tem não o único monstro planta tecnicamente que eu posso lembrar é o Oxu mas ele não treina a vida jogaram a vida do Noir todinho o Noir morreu posso voltar pra casa estamos sem o nosso guarda-costas o guarda-costas se foi três trilhinhas pro Next Town pra gente poder reviver o Noir da próxima vez vamos seguindo aqui aí lembrando tá no vídeo passado nós deixamos o o site lá do 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 Cristéria dos Meninos que os gringos lá desenvolveram ficou muito foda recomendo tá nem tanto que ela também tem uma explicação que você pode utilizar pra poder ter um segmento da Serra mais física tá que é o segmento que a gente está usando eu não vou mostrar pra vocês a evolução do meu Cristéria por conta disso pra não bagunçar a mente de vocês em relação ao Cristéria tá bom porque é fortemente recomendável que você faça a nossa digníssima Serra como um atacante mágico tá os ataques físicos dela são horríveis ela não é questão que ela é ruim tá bom é assim ela não é tão boa quanto noel mas ela é do forte é o padre no máximo tanto ela quanto noel vai bater bem vai bater bastante consegue bater a casa do máximo dan tá eles vão conseguir matar os boys tudinho mas esteticamente assim a movimentação e como o personagem se movimenta é que pode agradar ou não um grupo de pessoas eu realmente não me importo o por isso que a gente vai fazer eu quero provar pra um amiguinho aí que é possível Serra física é possível tá e se por acaso eu conseguir matar um certo bicho mais rápido do que eu matei da outra vez aí eu vou passar a recomendar 100% aquele bicho é sinistro eu mori pra ele ah vou falar aquela outra também é emocionante pra caramba de Gamesh é o cara eu fiquei surpreso cara na boa a primeira vez que eu vi ele eu fiquei surpreso é eu sempre fui assim um um feliz em ver o personagem eu gostava eu gostei da temática do personagem quando ele aparecia nos outros jogos era algo que eu gostava é nem tanto que no 12 nós nos preparava pra brigar com ele né a nossa preparação dos personagens inicialmente era pra brigar com ele a partir do momento que nós vencíamos ele aí que nós se preocupava com os outros bichinhos do jogo a aparição dele pra cá foi muito foda agora um outro bichinho também que apareceu nesse jogo aqui que eu fiquei pensativo a respeito dele foi o Omega eu fui pesquisar porque eu não lembrava do Omega ele não faz parte das histórias que nós participamos aí que eu fui ver a história que faz parte meu amigo o povo sofria na mão dele viu aqui ele não é assim grande coisa não mas na boa o povo lá sofreu na mão dele um boizinho que foi colocado nessa gameplay que eu não creio que ele vai aparecer tão cedo é o árbitro do tempo ou mais a temática dele é muito foda no futuro a gente explica a história dele certinho pra vocês foi muito foda e eu espero que dessa vez e vai dar bom nós vamos conseguir gravar a cena lá numa qualidade legal eu tenho a cena gravada no canal mas a qualidade está horrível nem eu gosto de revel tá bem bonitinho eu tô gostando daquilo eu tô gostando daquilo tá em 720p porque a gente não tem uma placa que faz acima disso tá o pc consegue faz acima disso mas a geração de vídeo não é por isso que o nosso 720p tá muito bonito tô gostando mesmo não pra vocês terem ideia eu tava fazendo a live da última TW e gravando ela ao mesmo tempo e ainda por cima tava jogando de boa a placa a placa mãe mas a o processador tá muito fofo é assim vamos falar um pouco fora desse jogo por isso explicar pra vocês uma coisa se por acaso você você tem abaixo de 1 e 3 tá eu tô falando sério se você tem abaixo de 1 e 3 tá tendo dificuldade pra poder ter jogar certos jogos porque a renderização tá ruim ou tá demorando pra caramba pra poder editar um videozinho x a renderização tá demorando demais da conta compra o kitzinho eu tô amando o x99 tá certo que eu não posso me colocar como exemplo porque até semana passada antes do zinho nós estávamos usando o atrium o que é atrium perto de um do zinho o que é atrium perto de um e 3 você nem vai achar aí o povo fazendo testes com atrium pra poder ver potência aqui nós estamos vendo o nosso próximo teste porque o primo voltou ele saiu de um buraco do tempo ali atenção um braço ele só tem um braço rapaz ele tá metade de fora tá pra resolver o caso aqui vamos conversar com o primo que tá com a metade de fora ele faz a barreira essa barreira é um algo que a gente já tá acostumado né é caso você tenha jogado o final 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 do 13 que tem feito as caçadas a caçada 62 você tem um boizinho que tem essa mecânica de barreira não é um boizinho é um demônio mas assim voltando ao assunto aqui consiste no seguinte você basicamente vai spamar ataque físico pra poder segurar a barra de cega né e vai dar ataque mágico pra poder subir a barra de cega não é recomendável que você saia estacando rabinja 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 porque a barra vai descer muito rápido seria interessante você fazer uma rodada de comando duas de ravenja outra rodada de comando e duas de ravenja ou se por acaso você quiser você pode fazer uma rodada de comando e três de ravenja só que aí vai ficar um pouco mais demorado eu recomendo que caso você faça assim antes de você estourar a barra de cega do bichinho faça duas rodadas de comando pra poder deixar ela bem estabilizada e descer no maior caio possível pra que você tenha cinco rodar dano no bicho vocês vão ver aqui na gameplay que alguns bosses nós só matamos pelo tamanho da barra de cega tá concluída aqui a nossa missãozinha com ele e com isso nosso digníssimo vai pro limbo de novo e vai tá resolvida a treta aqui em new bottom aí com a treta resolvida liberado um chocobo pra que a gente possa andar pelo mapa e liberar 100% do mapa com o chocobo você não gasta batalhas o chocobo é alimentado com giselle greens nós ganhamos 1000 cp por lutar com ele ou seja você tem 2500 cp você consegue evoluir a primeira sequência de de cristério deles eles passam do nível 1 para o nível 2 dando habilidades como blitz e dois elementos para eles agora vamos começar uma sequência de kit sim já volto 2 2 1 2 3 2 4 5 6 6 7 8 7 8 E aí Obrigado. 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 E aí Obrigado Eu vou embora Eu vou embora Eu não sei o futuro ou o tempo Eu não sei o tempo Mas eu quero ver com a minha irmã Eu quero acreditar no momento Eu vou para a minha irmã Eu vou te tomar mais Eu vou O que é isso? 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 O que é isso?